Vamos fazer o nosso desenho aqui, só para a gente relembrar. Então aqui nós temos o Banco Central, ao qual estão subordinadas as instituições financeiras intermediárias. Aqui nós já vimos as instituições financeiras intermediárias bancárias, são todas as que captam depósito à vista, lembrando que são bancos comerciais, bancos múltiplos com carteira comercial, Caixa Econômica Federal e cooperativas de crédito. Lembrando que nesse bloco eu tenho os bancos cooperativos, que podem ser constituídos como bancos comerciais ou múltiplos com carteira comercial, e tenho também nesse bloco o Banco do Brasil, que é um banco múltiplo com carteira comercial. Bom, o segundo bloco que nós estamos tratando são as instituições financeiras não monetárias ou não bancárias, que são aquelas que não têm depósito à vista. Bom, então já falamos dos bancos múltiplos, desculpa, bancos múltiplos não, bancos de investimento, os bancos múltiplos sem carteira comercial, porque lembram que os bancos múltiplos têm que ter no mínimo duas carteiras junto com as demais, ou seja, qualquer quantidade acima de duas, sendo que uma delas necessariamente comercial ou de investimento, se for um banco privado, mesmo que não cite que é um banco privado. Então, se for nesse banco múltiplo, entre as opções, que pode ser comercial, investimento, aceite, leasing ou imobiliária, se eu tiver a comercial, vai ser uma instituição monetária ou bancária. Se eu não tiver a carteira comercial, vai ser uma instituição não monetária, porque a carteira comercial é sinônimo de depósito à vista. Diga. Está falando de quem? Isso. Banco múltiplo, a regra é, eu tenho que ter no mínimo duas carteiras, senão não é múltiplo. Quais são essas carteiras? Pode ser comercial, investimento, leasing, imobiliário ou aceite. Então, eu posso reunir quaisquer dessas duas, só que uma delas necessariamente tem que ser ou comercial ou de investimento. Agora, ou seja, vamos fazer aqui. Isso aí, gente, é uma coisa simples, mas pega demais na hora da prova. Então, quais são as opções? Eu posso ter comercial. Comercial, aqui nós estamos tratando de banco múltiplo, privado. Se não falar nada, nós sabemos que é privado. Comercial, investimento, aceite, que nós vamos ver que é a carteira das financeiras, leasing, que é a carteira da sociedade de arrendamento mercantil e imobiliária. Não. Câmbio é uma atividade, não é uma carteira nesse bloco. Sendo que nós vamos ter uma... Agora, nós temos, por exemplo, instituições específicas que operam com câmbio. Banco de câmbio, nós temos corretora de câmbio, mas ele não entra entre as opções da carteira de um banco múltiplo. Não tem. Então, o que eu posso ter? No mínimo duas. Como que eu posso fazer essa composição? Posso fazer comercial e investimento? Comercial e aceite? Comercial e leasing? Comercial e imobiliário? Investimento e aceite? Investimento e leasing? Posso fazer leasing e imobiliário? Não. Tem que ter ou essa ou essa na composição. Mas não precisa ser só duas. Então, posso ter comercial, investimento, aceite, leasing e imobiliário? Comercial, aceite e leasing? Comercial, leasing e imobiliário? Qualquer composição entre no portfólio tem que ter ou essa ou essa associada a quaisquer outras. Agora, posso ter só essas duas. Ok? Ok? Mas para ser bancária tem que ter uma instituição? Necessariamente, para ser uma instituição bancária, tem que ser banco múltiplo com carteira comercial. Se não tiver carteira comercial, vai estar lá na instituição não bancária. Ok? Então, na prova sempre vai falar assim, no mínimo duas sendo comercial e investimento. Não é investimento, é ou investimento. É uma das duas. Ok? Então, bancos múltiplos aqui, sem carteira comercial. Aqui os bancos de desenvolvimento, sendo que nós já discutimos que nós temos dois blocos. Os bancos de desenvolvimento regionais, que hoje nós temos seis no Brasil, e o BNDES. Então, resumindo, o que nós já discutimos, quais as características de um banco de desenvolvimento regional? Tem que ser constituído na forma de sociedade anônima, só que aqui uma sociedade anônima de capital fechado, ou seja, se eu quiser comprar uma ação do BDMG, eu não vou conseguir, porque o capital é fechado, é restrito, não tem ações negociadas em bolsa. Mas é sociedade anônima de capital fechado e quem é o dono? O governo do estado onde aquele banco está sediado. Então, o BDMG, o dono do BDMG é o Banco do Estado de Minas Gerais. O BANESTES é o governo do estado do Espírito Santo. Não possui agência. Então, nós só temos uma unidade e as operações hoje são autorizadas por meio de correspondentes bancários em outras cidades, no interior, e muitas operações feitas diretamente via internet. O objetivo é impulsionar o desenvolvimento econômico regional, lembrando, então, que só vai financiar empresas, projetos de empresas que vão beneficiar o estado, fortalecer o setor industrial regional, até no ar desequilíbrios regionais. Nesse caso, normalmente, o estado, o estado não, o banco, de acordo com as diretrizes do governo do estado, lança programas diferentes, de acordo com o segmento que ele quer estimular. Então, por exemplo, o setor calçadista, por exemplo, é importante para impulsionar as exportações do estado. Então, pode lançar um programa com condições diferenciadas ou taxas de juros mais baixos ou uma carência maior para as empresas desse segmento. E fortalecer o crescimento das exportações do estado. O BNDES, nós já falamos, é uma empresa pública federal. Então, entre as empresas públicas, dentro do nosso programa, nós vamos ter a Caixa, que é uma empresa pública, 100% pertencente ao governo federal, vinculada ao Ministério da Fazenda. No caso do BNDES, também é uma empresa pública, mas ela é vinculada a outro ministério. Cuidado, isso sempre é perguntado. Qual que é o ministério? Ministério da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior. Muito comum vir a sigla, que é o MIDIC. Está certo? O que mais? É uma instituição especial. Então, as instituições oficiais, que são consideradas agentes especiais, Caixa, Banco do Brasil e BNDES. Não são as únicas instituições oficiais. Quais são as principais instituições oficiais? Caixa, Banco do Brasil, BNDES, Banco do Nordeste e BASA. Só que, para efeito de prova, sempre são consideradas agentes especiais, só os três grandes, ou os três maiores, Caixa, Banco do Brasil e BNDES. Nós já vimos por que Caixa e Banco do Brasil são especiais e o BNDES porque é a principal instituição de fomento do país. Ele vai ser responsável pelas diretrizes da política de investimento de longo prazo e tem um papel fundamental para financiar o desenvolvimento. Para a gente ter uma ideia, desde o último ano, ao longo da história, desde 1952, o papel do BNDES é muito relevante. Mas, do último ano do governo Lula para cá, em torno de 80% do financiamento aos projetos de investimento das empresas tem sido feito com recurso do BNDES. Isso é muito sério, porque é um recurso público. E, do mesmo jeito que a gente tem vários projetos extremamente relevantes que estão gerando emprego, renda, desenvolvimento, priorizando micro e pequena empresa, nós temos projetos de importância social questionáveis. Como, por exemplo, aquela operação do pão de açúcar, que não chegou a ser concretizado, financiamento de algumas empreiteiras que operam em outros países. E isso é dinheiro público e dinheiro subsidiado. Hoje, as operações do BNDES têm como custo a TJLP, que é a taxa de juros de longo prazo, hoje está em 5,5% ao ano e mais um prêmio de risco. Fica aí, tem a operação que é 2,5%, 1,5%, 3%. Então, o que eu acho interessante, que muitas vezes a gente passa batido na análise, é que o governo está atento ao risco dessa extrema dependência dos financiamentos com recursos públicos. Então, uma das medidas, que aí vocês só vão precisar dessa informação efetivamente, quem for fazer aquele analista 3, 4, 5, sei lá que número que é, que tem a matéria de finanças. Por quê? Porque hoje o governo federal e a CVM, o Banco Central também, tem incentivado muito o mercado secundário de debêntures. São títulos emitidos pelas empresas, pelas sociedades anônimas, com o objetivo de captar recursos para se financiar. Então, na medida em que eu estimulo, facilito essas emissões, desburocratizo essas emissões, estimulo o mercado secundário, eu passo a financiar os projetos de investimento com recursos do próprio mercado, via emissão desses títulos. E sai da dependência do recurso público do BNDES. Só que hoje, ainda é um agente especial e tem uma ingerência política aqui forte, por causa dos financiamentos do PAC, que a gente sabe que nos anos de eleição isso fica mais complicado, e é preciso desvincular um pouco dessa dependência. O BNDES é responsável pela política de investimento de longo prazo, que são os diversos programas de financiamento que nós citamos aqui alguns exemplos, e é muito comum perguntar também de onde vem o recurso que é utilizado pelo BNDES. Então, o BNDES tem fundos próprios, não um fundo de investimento, uma carteira de recursos próprios, que vem lá desde o primeiro funding que ele recebeu em 1952, e aquilo ali foi engordando. Ele vai recebendo juros, ele vai recebendo taxas, tarifas, multas, muitas vezes, então ele tem uma carteira própria. Além disso, ele utiliza recurso do FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, o FAT, ele é interessante porque ele foi, não existia, até 1988 ele não existia. Nós temos ainda um programa social que é o PIS, o Programa de Integração Social. Então, quando as pessoas começavam a trabalhar, eles, até hoje, quando as pessoas começam a trabalhar, ele é cadastrado no PIS, só que até 1988, aquele depósito feito pelo empregador em nome do empregado virava cota de um fundo, cotas desse programa. E ali, aquele recurso era individualizado em nome do trabalhador, e em alguns eventos, como casamento, morte, aposentadoria, ele podia sacar esse recurso, um pouco parecido com a lógica do Fundo de Garantia. Só que esse recurso beneficiava o trabalhador individualmente. Quando chegou em 1988, com a Constituição, o que o governo falou? Falou, não, esse dinheiro, esse valor, não vai mais beneficiar só o empregado. Ele vai ser direcionado para beneficiar a sociedade. Então, pegou aquele dinheiro do PIS, e aí as pessoas perderam o direito aos saques, das cotas, e esse recurso passou a alimentar um fundo chamado de FAT, que é o Fundo de Amparo ao Trabalhador. E esse recurso passou a ser revertido em benefício da sociedade via pagamento do seguro-desemprego. Então, o dinheiro do seguro-desemprego vem do FAT. Ele financia a habitação via caixa. Então, a caixa tem algumas linhas que ela trabalha com o recurso do FAT, e para alimentar aqui a carteira do BNDES para ser direcionada para os programas de financiamento a empresas. Então, parte vem do FAT, parte vem de recursos próprios, parte dos recursos são captados no mercado internacional. O BNDES tem uma agência na Europa, onde pode captar e emprestar sem precisar esse dinheiro entrar aqui no país. Então, financia empresas exportadoras. E parte desse recurso, desse funding, vem de duas empresas subsidiárias, que é o FINAMI. O FINAMI, ele era originalmente um fundo, aí era um fundo mesmo, onde os recursos eram direcionados, aqueles recursos do fundo eram direcionados para financiar. Toda vez que no projeto tinha uma demanda para máquinas e equipamentos, o dinheiro vinha do FINAMI. Só que depois ele foi transformado em uma sociedade anônima, de capital fechado, pertencente ao BNDES. Então, o FINAMI hoje não é mais um fundo. Ele é uma sociedade anônima, 100% pertencente ao BNDES. Então, os recursos, os ganhos do FINAMI, parte e vão lá para o BNDES financiar máquinas e equipamentos. E o BNDESPAR, que é mais conhecido, muitas vezes as pessoas confundem, achando que BNDESPAR é o próprio BNDES, ou é um banco. Não. BNDESPAR é uma sociedade anônima, é uma empresa de participação, que pertence ao BNDES. Então, o que essa empresa faz? Uma atividade parecida com a dos bancos de investimento. Ou seja, ele identifica no mercado oportunidades de investimento, empresas de capital aberto, que as ações estão num preço bom, mas que a empresa está com algum problema operacional ou financeiro, mas que tem potencial de crescimento. Aí, o BNDESPAR vai lá, compra ações daquela companhia, ações que dão direito a voto, ou seja, as ações ordinárias, aí vai nas assembleias, vota, muda, reorganiza, aí passa um tempo, aquela empresa, um tempo assim, 5, 7 anos ou mais, a empresa cresce, começa a reagir na bolsa, e aí o BNDESPAR vai lá e vende. Isso é a mesma coisa que engordar porco na roça. Engordar porquinho. Vocês já viram como é que é a lógica? Então, você começa o ano, você compra lá os porquinhos, tudo pequenininho, magrinho, de preferência doente, porque é mais baratinho. Aí você trata, adula, canta para o porquinho, vai engordando, engordando, chega o final do ano, está gordo, forte. Para que você quer aquele porco? Você não vai ficar olhando para ele e olhando para você. O que você faz? Passa a régua no Natal e vende. Com o dinheiro, o que você faz? Faz uma ceia e compra mais porquinho doente para engordar. Mesma coisa, vai lá, compra a empresa que está ruim das pernas, muitas vezes compra na bacia das almas, trata, cuida, adula, reorganiza, melhorou, vende. Ou seja, não compra para fazer parte do patrimônio. Compra para quê? Ter participação temporária no capital social daquela empresa. Ok? Então, se perguntar o que o BNDESPAR faz, engorda porquinho. Brincadeira, hein? E recurso no exterior que nós já falamos. Tudo bem com o BNDESPAR? Agora nós vamos ver que os objetivos são muito parecidos com os objetivos dos bancos de desenvolvimento regionais, só que o foco é atuação no Brasil como um todo. Então, desenvolver, impulsionar o desenvolvimento econômico, e aí, obviamente, financiando os projetos de acordo com aquelas inúmeras linhas que nós já discutimos aqui, citamos alguns exemplos. Hoje nós temos, deve ter mais de 50 opções de programas do BNDES. Se alguém tiver curiosidade, ou tiver interesse em trabalhar nessa área, no site do BNDES, bnds.gov.br, tem um curso, chama lá, é um curso online gratuito, ele deve dar em torno de umas 20 horas de curso, você faz no ritmo que você quiser, onde fala tudo do BNDES. Como é que funciona, quais as linhas, quais os programas, quem é o público-alvo, o que pode financiar, e às vezes a gente tem gratas surpresas, principalmente quem trabalha na área financeira de empresa, fala, não, nem sabia, que nem imaginava que o BNDES financiava isso. Então, quem tiver interesse, está lá o custo de cada operação, garantias, domingo de tarde, depois do almoço, não é nada para fazer, e entra lá, dá para divertir. Então, fortalecer o setor industrial nacional, como é que ele faz isso? Quando ele só financia máquinas e equipamentos nacionais e novos, significa que eu não posso comprar equipamento importado e tem que ser novo, quer dizer, eu estou estimulando a indústria nacional. A única exceção em relação à autorização para financiar equipamentos usados é para microempresa, que eu já comentei aqui. Atenuar os equilíbrios regionais com linhas diferenciadas, de acordo com as regiões protegidas pelo BNDES. Fortalecer o crescimento das exportações. Então, temos alguns programas, como o BNDES-EXIM. O que mais? Enfim, são os principais objetivos. Sempre viabilizar o crescimento, crescimento tanto da indústria quanto das exportações, diminuindo os desequilíbrios regionais. Na verdade, é o seguinte, o BNDES permite também financiar a instalação. Então, pode ser, eu posso financiar a instalação, ampliação, relocalização de empresa. Só que hoje, é muito difícil você conseguir financiar a instalação de uma empresa. Muito difícil. Por quê? Porque os agentes financeiros, que são os credenciados do BNDES, como eles é que vão assumir o risco da análise daquele projeto, eles pedem pelo menos 12 meses de faturamento, comprovado, com recolhimento dos impostos. Então, é muito difícil conseguir financiar a instalação. Normalmente, o mais comum, aquisição de máquinas, equipamentos ou ampliação, relocalização, por aí vai. E aí E aí E aí E aí